Ice-T foca o que o tornou famoso, o hip-hop. O rapper e ator passa agora para trás da objetiva na realização do filme Something From Nothing, The Art of Rap, um documentário que ilustra a criatividade em torno do universo hip-hop. A estreia teve lugar em Londres e Coco, a inseparável mulher de Ice-T, não deixou de estar presente. Foi divertido, a minha esposa Coco estava comigo e o meu filho a filmar as sequências e transformar isto em algo grande. Estavam comigo quando eu disse que gostava de fazer um filme e agora estamos todos na estreia e é emocionante ver como isto se tornou realidade, muito emocionante. Sempre fui orgulhosa dele, é boa pessoa. Podem vê-lo como um tipo de durão, mas na realidade é como um urso de peluche. O documentário inclui entrevistas com rappers do calibre do Snoop Dogg ou Eminem. Mel e Mel espera que mude um pouco a imagem do hip-hop. Espero que com este filme as pessoas vejam que o rap não é violento, não é crime, desrespeito ou menosprezo pelas mulheres. Somos apenas pessoas normais que queriam fazer alguma coisa. E a fizemos com o coração. The Art of Rap, já estreada este ano no Festival Sundance, nos Estados Unidos, incide na cultura musical em torno do hip-hop, através da visão de uma das figuras mais incontornáveis do género, Ice-T. Yo, 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 mic, come on. Get them suckas off the stage, they rap. Thank you for letting us be our singers. Rap is not pop if you call it that, just stop. I'm not BET or MTV, I'm H-I-P-H-O-P. Freestyle!